Olá, meus amigos, um abraço, trazendo aqui informações a respeito de um caso de moto tomada de assalto nas últimas horas. Esse fato aconteceu no dia de ontem, por volta das nove da noite, nove da noite de ontem para hoje, quando a equipe de serviço da Polícia Militar de Rei de Utaba foi acionada pela vítima, informando que havia sido abordado por dois elementos armados de revólver na localidade de Croatá dos Mendes e que os mesmos tomaram sua moto. Atenção para as características da moto. Uma Honda CG 150, ano 2008, moto vermelha de placa HYY5578 e, em seguida, os acusados tomaram rumo ignorado. A equipe da PM Polícia Militar, ao saber dos fatos, fez buscas nas imediações, nas proximidades da ocorrência, mas até o presente momento, não chegou a qualquer informação de que tenha tido êxito. A vítima foi orientada a fazer o boletim de ocorrência na delegacia de Polícia Civil. A princípio, não está sendo divulgada a identificação da vítima. Então, atenção você que viu elementos suspeitos em uma moto com as características que nós informamos agora, entre em contato com a Polícia Militar. Esta é a informação que temos até o momento sobre este caso e, portanto, a qualquer momento nós poderemos voltar com novos vídeos, com novas informações. Que Deus abençoe e proteja você e sua família.